Gente, meu Deus, eu só sei falar gente, agora não me sai nem a palavra, quer dizer, vocês vão ver por esses dias, ou por esses meses, tá, o desencarne de uma pessoa que eu adoro muito, eu adoro essa pessoa, na verdade eu gosto das músicas dessa pessoa, começa com R, essa pessoa gosta de dar flores nos seus shows, e essa pessoa, alguns familiares, ou algum homem, está escondendo algo sobre o estado de saúde, e vocês vão ver, essa pessoa pode ser hospitalizada e logo em seguida partir, ou essa pessoa, ela vai ver nas notícias, tá. Nossa, eu vi agora, juro pra vocês, agora me veio nítido essa pessoa na minha cabeça, então muito cuidado, muito cuidado.